Galera, tamo aqui com mais Fortnite, porque hoje a gente vai pegar a skin do Aquaman e a do Arraia Negra nesse vídeo aqui. A última vez que a gente fez um vídeo de Fortnite, eu gostei pra vocês a skin do Capitão América em toda a sua glória, foi um vídeo muito legal. Tem um izinho aqui pra você ver todos os vídeos de Fortnite se você quiser, então vamos lá. Pra você que não sabe, primeiramente pra você conseguir a skin do Aquaman, você precisa ter o passe de batalha e fazer todos os objetivos do Aquaman. Você pode vir aqui nos desafios do mapa e dar um confere se você já fez ou não. Aqui no meu caso, eu fiz todos eles e é basicamente assim. Agora, nessa temporada, você clica no objetivo e ele te fala mais ou menos onde que é. Então, economiza um pouquinho de tempo pra você conseguir. Tá faltando resgatar o tridente no concavo do coral, que é essa parte aqui, e a gente vai fazer isso agora pra pegar a skin do Aquaman. Além disso, a gente tem disponível também um novo traje da DC. Se chegou o Aquaman, o Fortnite tá trazendo também o vilão Arraia Negra, que tem tudo a ver com o filme. Ele tá presente no filme do Aquaman, se você não assistiu, assista porque tá bacana. E ele tá aqui também e tem um videozinho desta skin, galera. Então, antes de assistir o vídeo, eu peço pra que você apoie o canal na loja de itens. Basta você clicar na loja de itens, clicar em apoia um criador aqui, digitar agazo e aceitar que você, sem custo adicional, apoia o canal. E é super importante esse tempo de pandemia. Obrigado a todos vocês que estão apoiando, ainda mais com um jovem agazinho chegando em breve, galera. Obrigado a todos mesmo, tá bom? Vocês apoiam pra caramba. E se você não apoiou, por favor, pensa nisso. Bom, vamos lá então, porque a gente, primeiramente, a gente tem o passe pra comprar aqui, na verdade, a skin da Arraia Negra. Mas eu quero ver este, essa parada aqui, ó. O traje e assistir ao vídeo. Bora lá! Ó, ele já chegando aí, velho. Ó, invadiu esse misto aí, velho. Nossa! Tá doido, parece eu jogando. Só que não. Ah, pôs super-heróis indo ali. Da hora, velho. Legal, legal a apresentação dele. Chegou estourando todo mundo, dando HS na galera, né? Que maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai fazer a última parte do desafio do Aquaman. Depois a gente vai comprar as skins, depois a gente vai jogar um pouquinho com elas todas, beleza? Vamos lá então. Socorro, quem poderá nos ajudar a pegar o traje do Aquaman? É claro, o Capetão América Dançarino, galera. Então, peraí, 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 dança aí. Muito bem, muito bem, o Debe infinito. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Pra pegar os tridentes, é nessa região aqui. Eu clico, ele mostra que é por aqui. Eu vou começar mais ou menos por essa área aqui. Deadpool, o que você tá fazendo aqui, Deadpool? Olha só, ele tá com o tridente do Aquaman, cara. Ele tá roubando o tridente. É só matar o Deadpool que a gente consegue. Não, brincadeira, cara. Eu só tô fazendo aqui um crossover do universo Marvel e DC. Olha só que maravilha. Já deixa like nesse vídeo aí e se inscreve no canal se você não fez isso ainda, beleza? Ó, que delícia, cara. A gente já tá aqui bem do lado. Então, vocês estão vendo essas três ilinhas aqui embaixo? Deixa eu apontar pra vocês. Essa, essa e aquela ali. Então, são os três pontos onde, possivelmente, a gente vai encontrar os tridentes que a gente precisa resgatar, galera. Pequeno cuidado aí com o tubarão, né? Mas já estamos vendo aqui o primeiro tridente. Vai, Capitão América. Aí, rapaz. Tridente não vai se resgatar. Meia hora pra tirar o tridente, meu Deus do céu. Resgata aqui também, cara. Não me mata, não, por favor. Aí, ó. Muito legal quando aparece as quests de pegar tridente. Sabe por quê? Porque a galera ajuda... Ó, já resgatamos. Ó, foi só isso? Ah, boa, garoto. Show de bola. E vem a skin e o tridente, galera. Então, a gente conseguiu rapidinho aqui, né? Já vou equipar logo de uma vez. E vou resgatar também o nosso tridente. E olha só, o rei de Atlântida. Grande Aquaman. O cara que fala com os peixes. E que, por muitos anos, foi muito lamentável. Esse filme fez ele ser um pouquinho melhor. Mas olha só, galera. A gente, além do Aquaman, temos também a disponibilidade da variante da skin. O estilo diferenciado que tá trancado. Que é ele sem camisa. Então, a gente abrir essa roupa aqui, basta a gente pegar a roupa do Aquaman e mergulhar na cachoeira do desfiladeiro deslumbrante, usando o traje do Aquaman. Então, vamos lá. Galera, seguinte. Pra essa parte aqui, tem que estar com a roupa do Aquaman. Cara, Aquaman que é o escudo do Capitão América, velho. Esqueci de equipar o tridente. Mas tudo bem. Achei que vim mais ou menos nessa parte aqui, que no meu ainda tá trancado. Não tenho jogado muito o Fortnite. Então, a gente vai destrancar agora e ir lá mergulhar pra pegar a skin variante. Gente, vocês tão nadando aqui, velho. Eu não posso fazer nada aí, galera. Ficar nadando junto comigo. Vamos lá. Ó, parece que já dá pra ver um pouco de cachoeira ali. Já vou me dirigir pra lá. Ah, cara, o Aquaman brilhando com o escudo do Capitão América só no Fortnite mesmo, né? Que maravilha. Já tamo vendo que tem meio que umas cachoeiras ali, ó. Tem meio que um redemoinho, uma parada assim ali também. Tá um lugar meio escabroso aqui no meio, né? Como um Aquaman de qualidade que sou, porque tem um falsificado descendo ali, eu já vou chegar aqui. E acho que mergulhar é só pular aqui, cara. Então, vamos verificar se é isso mesmo. Ó, vamos morrer. Ó, tanto de Aquaman cover aqui, cara. Todo mundo sabe que eu sou o único original lá. Tá todo mundo descendo. Ó, ó, ó. Parti, então. Já desci no Protetor das Profundezas. Uou! Mergulhei na cachoeira do Desfilar. Com o traje do Aquaman, galera. Maravilha. E aí, Aquamanzada? Beleza, vou dar uma bolada aqui. Isso, vamos lá. Todo mundo se batendo aqui. Ninguém tá nem aí. A partida é essa. Aí, matei um Aquaman. Vou matar o outro para mostrar que eu sou o grande Aquaman original. Só eu que sobrei, tá vendo? Falei como se eu era o original. Ainda peguei level. Vamos voltar. Olha, já tô sem camisa. Cara, que da hora. Pensei que a gente ia ter que sair para ativar a parada. Olha só, tem os Aquaman falsificados da Deep Web ali. Mas todo mundo sabe que eu sou o original. Vamos olhar aqui, então, rapidamente, que a gente já aproveita que tá sem camisa, para ver um pouco da skin do Aquaman. Não sabia que ia modificar dentro do jogo. Ah, meu Deus. Tem um tubarão. Eu falo com os peixes. Vamos ver se o peixe ataca a skin do Aquaman. Se atacar, tá tudo errado. Ó, ele não tá atacando, cara. Será que ele não ataca a skin do Aquaman, cara? Ô, tubarão. Vem cá, meu filho. Vou dar uma paulada nele para ver o que acontece, cara. Ia ser engraçado se ele não atacasse a skin do Aquaman. Se ele fosse... Se ele fosse... Ó, tubarão. Cara, ele não me ataca. Ó. Que engraçado, tubarão. Respeita seu mestre, velho. Que loucura. Ah, atacou. Finalmente. Ficou estressado, né? Agora pode me matar. Muito bem. Vamos ver essas skins agora, galera. Olha lá. Ah, ativou, pessoal. Então eu posso pegar o próximo aqui e resgatar mais um aprimoramento que vem de gruja, porque a gente pegou o level 35. Mas temos aí a skin. Vamos ver elas em detalhe no nosso vestiário neste momento. Olha só. Aquaman, você tem ele aqui todo estiloso, sem camisa. Então você tem a forma variante dele, né? O nosso com o escudo do Capitão América. Vou até tirar o escudo do Capitão América aqui, peraí. Pronto. Agora a gente pode ver em detalhes, né? Ficou bem da hora. Eles pegaram as tatuagens do Jason Momoa, pegaram o visual do Jason Momoa mesmo. Capitão, barbão, bigodão, cabelão, né? E a parte de trás também que você vê em detalhes. Não dá pra ver tanta textura porque ele tá sem camisa. Mas aqui na parte de baixo você já consegue ver a textura da calça, que é muito da hora também, inclusive. Você tem esse pequeno detalhe aqui que ele amarra. Parece que ele amarra a carteira dele pra poder não perder na água, né? Esperto. E temos aqui a bota dele, né? E a variante, obviamente, que é a principal. Essa aqui é a versão variante. Que é ele com a armadura, o traje do rei de Atlântida. Então a gente pode ver aqui também. Vamos chegar mais perto. Porque aqui a gente consegue ver a textura das escamas da armadura dele. A parte dourada do próprio cinto do Aquaman. Essa parte de trás aqui protegendo a buzanfa. E protegendo essa outra parte aqui. Escamas na perna e meio que uma bota, né? Com detalhes aqui pra ajudar ele a nadar. Agora eu quero saber de você. Qual das duas skins você acha mais louca? O Aquaman com o seu traje? Ou o Aquaman sem camisa? A forma variante do Aquaman, né? Legal que aqui embaixo você ainda vê o detalhe do pescoço dele com as tatuagens. Muito da hora, né? Então vamos agora para o grande arquinímico do Aquaman, o Arraia Negra. Pessoal, para o Arraia Negra a gente tem a ferramenta de coleta dele. Que são as lâminas do Arraia. Que custam 800 V-Bucks. E temos o Arraia Negra que custa 1.500. É um traje. Eu não vou comprar a ferramenta de coleta. Porque eu tenho poucos V-Bucks aqui. E eu quero juntar já para a próxima temporada. Ou para quando eu tiver uma parada um pouco melhor. Mas saiba que você pode, por exemplo, vir aqui, ó. E aí comprar essa ferramenta de coleta. Como são espadinhas, eu não vou usar essa ferramenta de coleta. Até porque eu escuto do Capitão América. Eu gosto pra caramba. Mas se você for comprar, não esquece de apoiar o canal, tá? Essa compra ajuda a apoiar a Gazo. Basta você vir aqui no Apoio Criador, como a gente já falou. Digitar aqui a Gazo. Aceitar. E você me ajuda muito. Obrigado de novo, mais uma vez. Não posso enfatizar o suficiente o tanto que vocês que usam o código do canal me ajudam, tá? Valeu. Vamos lá. Arraia Negra, galera. Ele tá aqui com sua armadura. O seu capacete, que é meio estranho. É meio esquisito. Mas sua armadura é muito, muito, muito da hora. Essa compra vai ajudar a apoiar a Gazo. Então, vamos comprar aqui. Porque ela vem também com a sua mochilinha de Arraia Negra. Bora lá. Ó, chegou, 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 chegou. Vamos até equipar aqui de uma vez. E vamos equipar também a mochila pra ele ficar com o seu traje completo de Arraia Negra. Vilão. Que é o nosso primeiro vilão de quadrinhos. Grande Arraia Negra está aí. Podemos ver mais próximo aqui dele. A mochila dele eu gostei bastante dos detalhes. Vamos jogar um pouquinho de partida com ele pra gente poder ver ele dentro do jogo. Bora lá. E com o escudo do Capitão América, né? Aparentemente todo mundo tá usando o escudo do Capitão América hoje. Inclusive o grande Arraia Negra que solta laser pelos olhos. Não necessariamente aqui no Fortnite. Quem comprou a skin do Arraia Negra me fala aí. Quem tem o Aquaman que já pegou ele também me fala. Porque agora vocês já sabem como pegar e já sabem que tá disponível. A Gazo já sabia antes. Acordei cedo e madruguei e peguei a skin antes do vídeo sair. Muito bom. Então assiste o vídeo até o final. Porque quem assiste o vídeo aqui no canal, quando você termina de ver o vídeo, você fica um pouco mais bonito. Então é só lucro. Até o sabão, o skinzudo, o cara que pega antes de todo mundo. Mas tá um pouco mais bonito porque você tá vendo esse vídeo. Aquaman! Eu te encontrei! Vem cá, Arto! É hora do pau! Toma isso! Isso! Ó, você tá usando arma também, cara? Achei que você só usava peixes. Agradece o motorista aí, olha só. Ganhamos XP de boas maneiras. Nem sabia que tinha, foi na sorte, galera. Eu vou descer em qualquer lugar. Eu vou no lago da preguiça porque a gente vai provavelmente descer e morrer. Como vocês sabem, minha habilidade aqui é zero. Então vou provar isso pra vocês. Vocês acham que o Arraia Negra é bom só na água, rapaz? O cara surfa no míssil também. Você tirar raia de Arraia Negra, sabe o quê? Ar! Isso fala muita coisa. É o nosso momento, pessoal. É o nosso momento. Já vou pousar ali e pegar uma XPzinha. Será que rola? Não, porque não tem absolutamente nada. A não ser... Ó, tem cofrinho aqui, velho. Tem tesouro por aqui. E tem gargalo pra gente. Toma suquinho enquanto pensa na XP. Jota caindo um ped ali, velho. O que é aquilo que caiu ali? Alguém sabe? Me falem aí. Oxo, precioso. Olha, mais 14 mil de XP. Tô gostando desses negócios, velho. Maravilha. Pegamos tudo que tinha? Acho que foi, hein? Show de bola. Usa o escudo agora pra pegar um pouco de munição, arma e vamos cair matando nos caras, velho. Aê! Ó, ó, ó. Ganhei uma incrível arma. O que é isso? Uma pistolinha. De quinta credibilidade. Mas tá bom. A raia negra não mede esforços quando... Quase quebrei a perna. Mas a raia negra também não quebra a perna. Talvez eu tenha cortado o vídeo porque eu morri de uma forma lamentável, que eu nem vou mostrar aqui porque não merece, não merece ser compartilhado. Vou tentar descer e matar alguém pra gente encerrar o vídeo de forma digna. Como um grande vitorioso pro player do Fort Nelson. Dica, eu posso ter caído e quebrado a perna. Então aquele negócio de a raia não quebra a perna é parcialmente verdade. Cara aqui, velho. Esse cara aqui, a gente vai finalizar ele. Ai, meu Deus. Vai dar bom, vai dar bom. Vai por cima. Ai, errei o tiro. Acertei. Olha que pro player. Olha que pro player. Meu Deus do céu, cara. Alô, Fortnite me contrata. Ninja te cuida porque eu vou finalizar você. Olha, double kill. Esse é o arraia mesmo, velho. O cara realmente dá headshot na parada. E eu vou encerrar essa gameplay por aqui enquanto a gente está por cima. Beleza? Porque é bom a gente sair por cima. Brincadeira, cara. Espero que vocês tenham gostado da gameplay, dessas piadas bobas aí. Mas o objetivo mesmo foi mostrar a skin do arraia, do Aquaman. Como pegá-la e trazer mais um registro de skins de super-herói aqui pro canal. Porque você sabe que eu gosto pra caramba dessa parte do Fortnite também. E sempre que rola alguma coisa eu tô trazendo aqui pra vocês, beleza? Grande abraço a todos. Valeu. E eu quero todo mundo comentando aí a gasp pro play de Fortnite. 2 barra 0. Nunca perdeu uma partida na vida. Só pra eu ver o negócio. Obrigado e valeu. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Tchau.